Eu não tinha ouvido ainda metal com balanço, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi o metal com balanço, né? O troço tá viajando lá pra zona umbralina, assim, e de repente cai no Nordeste, assim. Tu imagina assim, ó, isso aí dá trilha de filme, cara. Cara, se botassem aquelas estradas, assim, que tem no Nordeste, no interior do Nordeste, com os cactos, assim, chão batido, uma família caminhando, assim, com toda uma carroça, uma molinha, assim, sabe? Um jeguezinho, assim, e botar essa trilha, cara, num filme... Cara, eu nunca tinha visto isso. Falei, olha, tu tem que mostrar isso pro Matheus, hein? Vou mostrar isso pro Matheus. A primeira vez que eu vejo metal com swing, que toda música, ela tem o lance do metal, tem aquela... a jogada do metal, mas tem o lance no meio... Sabe? E eu acho que botaram o violão naquela parte ali, né? Sim, botaram. Entrou um violão ali, né? Sim. Caraca, muito bom, Luquinhos. Muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu ver outra... bota outra música pra mim e eu ouvi aí. Caraca, muito bom, Luquinhos. Nossa. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha que eu não ouvia muito isso aí, sabe? Com o Matheus que me ensinou a apreciar esse tipo de som, porque pra muitos não tem musicalidade isso, e tem musicalidade pra caramba esse tipo de som aí. E é, e tem o swing, os caras cantam bem, hein, cara? Tem um lance de... O que eu admiro muito no lance do metal, eu posso estar falando bobagem, porque eu não trabalho com metal, mas é essa composição que vocês fazem, assim, sabe? É uma esfera com um monte de lábios, assim, sabe? O tosse volta pra aquele groove que tava lá, vem atrás, volta pro outro, sai pro outro, entra pro próximo, volta pro outro, sai pro outro, sabe? É um tosse assim, sabe? Parece uma máquina, né, Lucas? Eu não sei se é isso, mas eu sinto isso, assim, quando vocês tocam esse tipo de som, você se preocupam muito em fazer essa composição de orquestrar a bateria e não perder, nunca a referência, assim, sabe? Não perde a referência. Não pode perder a referência, senão tu não vai estar mais fazendo isso, né? Então, compõe aquela bateria pra aquela parte da música, compõe a outra, compõe a outra, compõe a outra, aí vem improviso de guitarra, volta pro outro, aí volta pro início de novo, volta pro outro, volta pro outro, volta pro outro, volta pro outro, Eu acho legal o metal, Não é? Não é sempre a mesma coisa, não é uma coisa assim... E tu sabe que eu tenho isso dentro de mim pra tocar bateria, não toco metal, mas... Tu tocar jazz, né, tigrim, 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 ficar sempre a mesma coisa, dá sono, né, cara? Se tocar bossa nova, uma vez falaram pra um cara que bossa nova era música de... de levadoro, caro muito brabo, mas quando os americanos gravaram as bossa novas, no início da década de 60 era uma coisa muito chata não tinha aquela harmonização a jogada de batera e as coisas até nisso dá pra fazer e eu tento mudar a concepção tocando dessas coisas depois que o Matheus me introduziu essa história dentro de mim como eu te disse, eu não sou metalheiro mas é importante tu ter essas faces pra tocar bateria numa música as vezes aparecem várias faces isso que é legal eu curto isso aí eu acho que eu tô meio na frente os caras da minha idade o pai falou isso, eu acho o pai também falou isso, eu não me engano o filme eu vou estar repetindo uma coisa que ele falou os caras da minha idade também não falam muito sobre isso eles não gostam de falar sobre esse tipo de coisa eu gosto eles estão ainda no distócio de querer tocar igual o eco querer tocar igual o sulano eu tocar igual o ciclano tem muita coisa aí que dá pra botar aqui tem muita coisa aqui o que dá pra botar aí tem muitas coisas isso que é bom bota mais uma aí, quero ver o desafio tá em ti, né esses caras são bons então como eu te conheço há muito tempo desde guri, né e vi o teu crescimento e eu acho que eu fiz um pouco parte disso, né eu acabei fazendo parte embora não seja a minha área seja a área de um outro grande mestre eu acho que é um cara que é perfeccionista das coisas que faz eu admiro muito ele por isso já trabalhei com ele viajando palco, né dividindo palco com ele em vários workshops e eu sei como é que ele é e ver de onde tu saiu, né do buraco que tu tava tava num buraco de tatu, né a gente fala que não foi um buraco de tatu, né e aquilo trouxe cresceu uma árvore naquela história, né todo mundo achava que aquele buraco de tatu não ia sair nada tava vazio, havia horas mas ali nasceu uma árvore eu acho que eu plantei aquela semente ali, na verdade ajudei a plantar, pelo menos né esse é o termo, ajudei a plantar porque ninguém faz nada sozinho nessa terra, né mas os méritos não são meus, né nem do Aquiles, não são, os méritos são teus porque é tu que tá tocando não é eu, não é o Aquiles, não é ninguém então é tudo em cima dos teus méritos aí eu analiso diferente como é que um cara que tava buscando uma coisa que nem sabia ao certo se ia dar certo ele tava viajando num outro mundo conseguiu chegar aí aí eu te digo é disciplina, é força de vontade é todas aquelas coisas as três palavras, aquelas que sempre repeti batidas disciplina, disciplina, disciplina então eu acho que o mérito é todo teu, assim, sabe o trabalho é muito bem feito é uma banda que tem muito swing pra tocar esse tipo de som e é difícil ouvir banda que toca esse tipo de metal com swing que tem uma veia brasileira na história eu também, eu posso tá falando bobagem porque eu também não ouço muito, né só quando você estraga o Eduardo Baldo me mostra alguma coisa tu me mostra, o Matheus me mostra esse último CD que ele gravou Death Metal que antes de parar de tocar que é um absurdo também é um absurdo como é que ele consegue fazer aquelas coisas então quando chega em mim, assim, né eu não procuro, né as coisas vêm em mim, né então quando chega em mim eu fico observando e fico aprendendo e aprendendo dentro de mim essa eu quero reter o máximo possível dessa informação mas eu já sei analisar algumas coisas e ver quando a intenção de tudo é uma coisa normal quando não é uma coisa normal e a intenção dessa banda não é uma animada vocês tão com má intenção, né vocês tão com muita má intenção com todo mundo essa é a verdade e isso é uma coisa que me chama a atenção quando eu vejo o cara tocar bateria, Lucas eu não vejo se o cara não interessa muito antigamente sim mas agora não me interessa mais se o cara tem muita técnica se o cara tem muita velocidade o que interessa é a intenção que o cara tá tocando que intenção que esse cara tem tocando bateria esse cara tá com má intenção isso me interessa aquela sacanagem ele tá me sacaneando tá tocando só com uma mão só ou tá tocando só com um pezinho esse cara tá sacaneando ele vai aprontar e é isso que hoje em dia me desperta isso aí muita nota às vezes não diz nada pouca nota também não diz é mentira que pouca nota diz muito às vezes não diz bosta nenhuma também, né mas é a intenção que tu toca e tu tá tocando com uma intenção boa uma intenção de sair da zona de conforto que todo mundo tá e eu sou um cara que eu sempre procurei sair da minha zona de conforto, né isso me traz muita alegria muita alegria porque prova o quanto tu tá te esforçando o quanto tu é esforçado e no meio da dificuldade que tu passa no teu dia a dia, né é, eu sei o que é isso também talvez porque eu vivi mais que tu, né até agora, né com 52 anos mas é a diversidade que a gente vai do dia a dia que vai acumulando essa tesão pra fazer isso aí ou pra fazer isso aqui é uma coisa estranha ninguém entende, viu, cara minha mulher tá casada comigo há 30 30 anos vai fazer e 36 junto ela diz pra mim vai estudar, vai amor vai tocar tu tem que tocar ela me dá uma força assim, sempre me deu mas ela não entende onde é que tá essa energia o que que é essa energia que todo mundo fala é essa má intenção que o cara tem tocando quando o cara tem essa uma intenção diferente tocando sai da zona de conforto e tu sai da mesmice aí tu para de ficar assim pra ficar assim opa começa assim, sabe as carinhas e aí é que forma uma energia dentro de ti pra ouvir música, né já ouvi outras bandas que me mostraram algumas coisas e eu vi que tava dentro de um tava dentro da caracterização de tudo mas não me chamava atenção não me puxava que nem o Matheus faz uma coisa também na bateria tocando que é um samba que ele faz eu não sei como é que ele consegue misturar o samba com o déficit eu acho que o cara é uma genialidade daquele momento ali sabe assim como as divisões que ele tá cantando são muito swingueiras e atrás tu tá mantendo uma pressão desgraçada em cima dele metendo ele pra cima e às vezes tu solta ele no ar assim, sabe e aí a força um pouco mais volta aquela pressão de novo, né e é isso que é o bando é com metal com dinâmica você tem dinâmica sabe eu não vi aí eu posso bom como eu vou te dizer eu não vi muita coisa do metal ainda mas me caiu os buteados do bolso parabéns parabéns me caiu os buteados do bolso adorei muito a tua evolução a tua tua musicalidade não tô muito preocupado em fazer uma pergunta que todos fariam embaixo agora no facebook é, mas em quantos takes ele gravou quantas vezes ele editou eu tô ligando essa é a intenção dele ai, mas ele errou 15 vezes pra fazer mas ainda aí nós somos seres humanos bicho né nós somos tudo seres humanos nós somos tudo aqui pra errar agora eu não quero ver nada de ruim nas coisas eu procuro ver só coisa boa porque não tem nada de ruim aí também, né eu não consigo ver eu também não sou um expert em metal não sei nada de metal na verdade não sei nada de nada mas eu me impressionei tem que mostrar pro Matheus isso aí o Matheus vai gostar, cara vai gostar porque ele gosta dessas coisas ele botava algumas coisas brasileiras o samba, o sachado os KTT, os troços no meio das coisas dele eu via ele estudando e às vezes eu ficava vendo assim é, isso aí eu não pedi pra ele falar eu não pedi pra ele botar assim como eu não pedi pra ele botar nada aí do pai e tem levada aí do pai no meio aí, né tem coisa do Argos aí no meio eu tenho certeza que ele não tá se revirando no cachorro essa é a mais importante, né porque não tem música feia tem música mal tocada aí é ruim mas assim mesmo aí é ruim mas é um processo de evolução então não é ruim é sinal que vai chegar na maturidade, né então tudo é a questão de como tu vê as coisas hoje e isso aí eu vi com muito bons olhos manda um abraço pra banda manda um abração pra banda diz que eu sou fã da banda já e ao produtor também que conseguiu tirar embora não esteja masterizado ainda, né conseguiu tirar essa energia de vocês sugar essa energia porque isso é a dificuldade de um manager, de um produtor de um diretor musical seja o nome que quiser dar, né é sugar essa energia do cara isso é o difícil de ter não é só pegar a grana da banda que tá começando né ah, eu quero 10 mil pra fazer essa produção aí sabe não, tá bom olha, cara meu, Aquiles vai se ferrar contigo não é isso, cara e simplesmente tentar sugar ver o potencial do cara ah, ele tá tocando a zona de conforto isso não me serve vou tirar ele da zona de conforto que ele consegue e eu quero mandar os parabéns pra esse cara nem sei quem é Renato Osório do Hibria Renato Osório do Hibria então eu conheço sim ah, o Renato, cara claro, porra, cara só podia, né é, outro cara toca uma batera que tem uma energia monstruosa, né sim Eduardo Baldo tem uma energia monstruosa é um troço violento que nem diz o pai, né um troço violento um troço violento o Francis já ouvi também é um troço xarope é xarope os caras são xarope, né, cara é, infelizmente aqui é o berço dos bateristas eu sinto um vou falar a câmera tá ligada aqui, né sinto muito mas aqui é o berço dos bateristas daqui é que vai tudo pular pra cima é claro que eu tenho que puxar o alçado pra minha brasa mas é verdade, cara tem muito batera bom de todos os estilos parabéns, Lucas muito obrigado que Deus te abençoe e consiga que tu pega esse trabalho e joga pra frente joga pra cima sim pega esse trabalho e joga pra cima parabéns e aí